Toda vez que eu te olho Enxergo o mundo nos seus olhos Regraindo o pensamento, ou você aqui? E se for o pensamento, deixa eu dormir-te Lembra a cor dos seus olhos Você me olhando e desejando Você me olhando assim, com esse seu jeito, esse sorriso, eu vou surtar Pra quem olha assim, não tem dó de mim O corpo esquenta só no seu olhar Por que você não para e pensa se é você aqui no meu lugar? Na minha visão, outra dimensão Essa luz que vem no teu olhar Toda vez que eu te olho Enxergo o mundo nos seus olhos Regraindo o pensamento, ou você aqui? E se for o pensamento, deixa eu dormir-te Lembra a cor dos seus olhos Você me olhando e desejando Oh, morena Oh, morena Você me olhando assim, com esse seu jeito, esse sorriso, eu vou surtar Pra quem olha assim, não tem dó de mim O corpo esquenta só no seu olhar Por que você não para e pensa se é você aqui no meu lugar? Na minha visão, outra dimensão Essa luz que vem no teu olhar Eu vou te ouvir em mim O corpo esquenta só no seu olhar Eu vou te ouvir em mim O corpo esquenta só no seu olhar